Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, está chegando agora, meu nome é Yara. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje vou fazer uma receita com uva e maçã. Essa receita é muito gostosa, muito rápida e muito fácil de fazer. Eu tenho certeza que vocês vão gostar de me acompanhar no passo a passo dessa receita. Vamos começar. Bom, vamos começar cortando as maçãs. Gente, vocês podem fazer com casca e sem casca. Pode cortar assim, grosseiramente mesmo. Escolha uma maçã boa, que esteja doce, né? A uva também tem que ser, gente, tem que ser uva sem caroço, tá bom? Nós vamos cortar toda a maçã. Pode cortar assim, grosseiramente, não tem importância. Olha essa como está vermelhinha e ela está bem docinha, viu gente? Então vocês procurem escolher uma maçã que seja doce. Vamos cortar grosseiramente. E depois vamos para a segunda etapa dessa receita. Maçãs cortadas, grosseiramente. Aqui estão as uvas lavadas. Vou deixar aí no bloco de descrição todos os elementos usados, quantidade exatas que foram usadas nessa receita. Tá bom? Aqui está bem lavadinha, gente. Lembre, é uva sem caroço. Com auxílio de um liquidificador. É tudo no liquidificador essa receita, gente. É muito fácil. Qualquer pessoa pode praticar. Nós vamos colocar as nossas maçãs. Estou usando três maçãs médias. As nossas maçãs, colocar aqui. Vamos colocar as uvas. Essa receita não leva açúcar. Tá bom? Não leva açúcar. A maçã já está doce. A uva também está bem doce. Agora, caso as suas frutas não estejam bem docinhas, vocês podem colocar aí uma colher de sopa de açúcar. Aqui eu tenho uma colher de sopa de suco de um limão. Limão tai chi que eu estou usando aqui. Agora nós vamos liquidificar tudo isso aqui. Depois de tudo liquidificado, vocês vão colocar aí uma panela. Sempre eu falo, não precisa coar, viu gente? Não precisa coar. Essa receita não leva açúcar. Agora, se você quer doce, bem doce, né? Vocês coloquem, mas não precisa. Se sua maçã tiver doce, sua uva tiver doce, não precisa. Vamos acender o nosso fogo. E agora você vai deixar aqui isso cozinhar. É uma geleia, gente, muito fácil de fazer, muito rápida. Você pode estar aí consumindo com biscoito, com torrada, com pão, né? Com bolo. É muito gostosa essa geleia de maçã com uva. Não peneirei, não precisa peneirar. E agora é só deixar ela aqui paradinha e de vez em quando vim passando a colher. A consistência, você que vai escolher. Esse aqui é uma geleia mais grossa, mais fina, mais molezinha, um pouquinho mais consistente. Aí, vocês é que decidem. Na hora que estiver perto de desligar, que der o ponto, eu venho mostrando aqui todo o processo pra vocês. Por enquanto, ela vai ficar aqui paradinha, tá certo? Outra dica que eu queria deixar pra vocês. Se o liquidificador de vocês estiverem, tiver algum problema pra processar, vocês podem estar colocando um pouco de água. Mas é um pouco, gente. No mínimo, aí, uns 10 ml, 20 ml. Só mesmo pra poder ele triturar. Não coloca muita água, não. Agora, se o seu liquidificador for bem potente, não precisa colocar água nenhuma. Você vai indo na função pulsar, como eu fiz aqui com o meu. Eu fui fazendo na função pulsar. E com o auxílio da colher, pronto. Ele liquidificou. É rapidinho pra passar, tá bom? E aqui, você vem mexendo. Ele já tá começando a ferver. Porque a chama do meu fogão, vai não achar que ela tá alta. Outra dica que eu sempre deixo nos vídeos de doces, geleias. Procure uma panela grossa. Quanto mais grossa a sua panela, melhor é pra você tá fazendo as suas receitas de doces e geleias. Olha como ele já tá levantando fervura. É muito rápido. E quando ele começa a levantar fervura, você vem passando a colher, ok? Olha só, gente. Como ela já reduziu a quantidade. Veja como reduz. E é muito rápida essa geleia. Ainda não tá no ponto que eu desejo. Né? Porque quanto mais tempo ela vai ficando aqui, mais consistente ela fica. Então, eu quero ela mais um pouco consistente do que tá isso aqui. Olha como ela vai ficando. Gente, é uma geleia muito gostosa, viu? Geleia de maçã com uva. Agora, como eu disse, se você quiser a maçã sem casca, pode fazer sem casca. Agora, o que não pode acontecer é uva com caroço, de jeito nenhum. Tá bom? Aí vamos deixar aqui mais um tempo. Vou deixar aqui mais uns 20 minutinhos. Eu quero ela mais consistente. Quero que ela cozinhe mais um pouquinho só. Bom, se ficar muito tempo, vai acabar virando um doce, né? Mas, vamos aguardar daqui uns 15 a 20 minutos, eu desligo. Olha, gente. A nossa geleia, como é que tá aqui. Já tá no ponto de desligar. Quando ela começa a ferver, você tem que baixar o fogo. Não é pra deixar o fogo alto. Ela aqui já tá na consistência que eu desejo. Por quê? Se deixar mais tempo aqui, ela vai ficar mais dura. Porque quando ela esfriar aqui, ela vai endurecer. É esse o ponto que eu desejo. Ó, que você passa a colher. Tá vendo aqui? Ó. Tá vendo? Tá no ponto certinho. Ó, ela demora pra encontrar. Ó. Então, esse é o ponto desejado. Vamos desligar. Transfira ela pra um recipiente já com a tampa. Mas, o meu frasco tá secando. E eu vou fotografar antes de colocar, né? Na minha frasqueira. Olha que linda que fica essa geleia. Gente, eu fiz uma geleia, pouca geleia. Só pra três pessoas mesmo, né? Tomar do café, quer tomar, comer uma torrada, quer passar em um pão, num biscoito. Gente, aqui nós gostamos muito de doce. Doce, geleias, né? Somos chegados, somos adeptos. Tem frutas em casa, gente. Vamos aproveitar. E maçã. Tá tendo muita maçã. E essa geleia tem um sabor maravilhoso. Muito gostoso. Aí o limão deixa aquela acidez, junto com a uva, né? Agora, se você quiser peneirar, pode. Agora, o processo é mais lento. Mas, eu te digo que se você processar ela bem processada, não vai fazer diferença nenhuma, né? Aqui tá a nossa geleia de hoje, a nossa receita. Muito obrigada a todos que ficaram no vídeo até o final. Se gostaram, deixe o seu like. Visitaram os nossos trabalhos, gostaram dos nossos conteúdos? Deixe a sua inscrição. Ative o sininho de notificações para que todas as vezes que a vovó Yala postaram um vídeo, vocês sejam notificados. E daqui, depois que eu fotografar, é claro, vai direto pra uma frasqueira com tampa. E, quando esfriar, estiver toda fria, como o tempo tá muito quente, a gente coloque na sua geladeira. Por quê? Aqui não tem conservantes, né? Ah, a vovó Yala, doce, geleia? Sim, nós não colocamos conservantes. Então, é importante que vocês coloquem na geladeira, tá bom? Beijos, pessoal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.